Essa novinha que tá no volando, é essa de fazer hoje Essa novinha que tá criado, gosta de fazia hoje Essa novinha que tá criado, gosta de fazia hoje Essa novinha que tá criado, gosta de fazia hoje Essa novinha que tá criado, gosta de fazia hoje Essa novinha que tá criado, gosta de fazia hoje Vora pra mim que o KBJ foi seu site sacada Eu geenstalk, ving em, ving em Valdo Os Xia Júlio Fala pra mim que o KBJ foi seu site sacada Mas finge, 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 finge Fudei o mundo do WhatsApp